Ano 21 98 ações evangélicas recebidas na rede Minionet.com de 21 a 27 de maio de 2022 2 Coríntios 1,21 Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu a Deus Angola Guilherme Igrejas para surdos começam a ser plantadas em Angola e África do Sul Enorme demanda movimentos missionários para essa comunidade Pepe Internacional Um de nossos pequenos em Angola tem baixa visão Os irmãos são cegos Os missionários e os educadores sabem das necessidades que a família tem enfrentado Se reunir e organizar o item da cesta básica Ore e oferte Vai e imobilize Rio de Bores Amém Graças a Deus Moçambique Wilson Marces Gratidão nos define Há 12 anos servindo como missionários em África Fomos enviados pela Adekatanduva E Semã E somos respaldados pelos mesmos Pois Deus continue a vos abençoar hoje e sempre Ruanda Guia-me Mais de 600 mil crianças aceitam Jesus durante a cruzada em Ruanda O ministério Cristo para todas as nações realizou mais de mil cruzadas kids Closimar Gratidão Deus por cada missionário na África Helena Louvamos a Deus pela vida daqueles que levam a palavra de Deus Piauí Família missionária Ramos Tem uma segunda maior taxa de analfabetismo do país Entre pessoas com 15 anos ou mais, aponta o IBGE Como lerão a Bíblia diariamente? Como crerão e crescerão? E recebemos dos ministérios a fé pelo ouvir Aparelhos de áudio Chamados de proclamar E eles são recarregados através da energia solar que reproduz toda a Bíblia Maria Antônia Deus os abençoe Mariana Bonito ministério Fundácio Que Deus siga provendo o nobre ministério de Jesus Cristo Agni Polidária Bendicers Kellen Gaspar Muitas vezes a obra missionária começa difícil, se torna impossível e depois é feita Para que a honra e a glória sejam somente do Senhor das missões E assim todos os dias pela fé no modelo que o Senhor nos mandou Evangelizando, despulando, alfabetizando e alimentando Maria Antônia E Creusimar Maravilha de Deus Rio Grande do Norte Mais uma igreja anunciando a salvação Em Cristo Jesus Primeira igreja batista em Alto Rodrigues Rio Grande do Norte Angue Polidária Excelente labor São Paulo Sociedade Bíblica do Brasil No dia 20 de abril, a SBB visitou o Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes Na ocasião, entregamos 500 bíblias e realizamos um momento devocional Junto com a Associação Família Esperança Ásia Ame, Associação Missão Esperança Veja a alegria das crianças no Sidoeste Asiático Nesse campo, a única fonte de proteína disponível são as larvas dos troncos de árvores deixadas nas águas dos rios Maria Rocha Deus abençoe Minha Mar Jocum Tira o momento para orar O De Vita Movimento Global de Oração da Jocum nesse mês é sobre Minha Mar Paquistão Arnoudo Rodan O país de Canual não tem muitos em termos de riqueza terena Não podem me comprar livros para ler, diz ela Recentemente, os trabalhadores da linha de frente da voz de mártir deram-lhe uma bíblia para crianças na sua própria língua Timor Leste Dois meses no Timor Leste em 14 de abril de 2022 Projeto Baroque Amigos, com alegria e satisfação, celebro mais um mês no Timor Irã Guia-me A missão Bíblia For The World ainda distribuiu aos iranianos 8 mil empares do Novo Testamento E uma estratégia para enviar bíblias ao Irã Deus em Mar Que maravilha Ucrânia Missão Sobre Rodas Meu nome é Sasha, tenho 24 anos Sou diácono da igreja desde 2017 E sempre fui a uma igreja, uma pessoa da igreja e prego desde os 16 anos Duas semanas antes da guerra, nossa igreja, o nosso pastor, também conhecido como meu pai Pregou que haveria uma guerra no nosso território Legião de Nicolai, a cidade de Sengirevka E sobre o fato de que precisamos ir a Xenivitz Mispa Deus abençoe vocês Não existe lugar perfeito sem você bem do meu lado Quando se junta areia com cimento e água penetra no meio deles O mesmo ocorreu quando se uniu, eu, você e Deus Maris Barreto Obrigada pela poesia Metamorfose Como é difícil de caminhar sem saber aonde se queria Impossível é de prosseguir sem saber onde quer chegar Adeilda Amigo, passando para agradecer a sua presença Você é uma noite abençoada Deus abençoe sempre, grata O mundo saiu do seu lugar E ninguém ainda notou Que a terra mudou E a paz acabou Nada está como Deus aqui deixou Nosso WhatsApp 6299809-6558 Continuamos no Twitter No Facebook No Youtube Instagram Agora no TikTok E no podcast E nosso correio eletrônico Unionnet Arroba gmail.com Nos nossos grupos específicos no Facebook Da África, Administração, América, Ásia, Brasil Infantil Música, Europa Mensagens diversas Até militar Nos nossos semanários Nós colocamos os links para as edições anteriores Para os vídeos das edições anteriores No Youtube No nosso podcast No Instagram No TikTok Em 27 de maio A Covid Tem 6.284.000 óbitos Nessas últimas duas semanas 24.000 óbitos Um aumento de 0,4% O Covid representa 0,1% dos óbitos nesse ano Mas nessa semana 0,2% O que é a tendência de aumento Aqui tem semanalmente Nessas últimas duas semanas E aqui A variação da média móvel por semana O local onde mais se morre de Covid Novamente é os Estados Unidos Com 4.600 Mas Está Morrendo mais agora do que no início A Áustria Com 1.500 A Austrália Com 649 Guatemala Com 275 Finlândia E Já possui 61% Das pessoas totalmente vacinadas Mas Tem Vacinação Com menos de 20% Da população vacinada Congo Papua Nova Guiné Madagascar Camarões Etc População atual É 7.987.000.000 Nasceu de 64 bilhões Morreram de 25 bilhões Um aumento da população De 39 bilhões Este ano Continua matando mais Doença arterial Coroana Acidente vascular Cerebral Infecções do trato respiratório Doença pulmar Que é onde deve estar Que é onde deve estar com o vídeo Agradecemos a todos Que tem Curtido a nossa página E agradecemos a Deus Pelos nossos aniversários Desta semana Obrigado Senhor Pela vida dos nossos irmãos Graças nós rendemos Pelas bênçãos Amém 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 O que é isso?